Oi meninas, oi meninos, já estamos ao vivo, terça-feira, começando a semana, feriado, carnaval e a minha semana está começando hoje, aqui com vocês, sempre com muita paz, com muita alegria, tudo de bom estar nesse bate-papo aqui com vocês, nossa já tem gente bonita aqui com nós, beijo, muito obrigada, muito obrigada mesmo, deixa eu ver aqui os comentários, né, porque a Anissa precisa dessa semana está começando, vamos abaixar esse som, Maria Azulene Teixeira, bem-vinda, boa noite, muito obrigada, vocês que estão aí mandando os coraçõezinhos, os joinhas, nossa, muito obrigada, gratidão e comentam, mandam um abraço, mandam um beijo, boa noite, boa noite para a gente saber quem está com a gente, de onde estão falando, estão nos vendo, eu estou em Marília, interior do estado de São Paulo, muito carinho aqui com vocês, Elenita Mato, bem-vinda, bem-vinda, boa noite, bem-vinda, Elenita, é feriado hoje, né, Elenita, não está trabalhando, ai, que gostoso, coisa boa, né, gente, a gente poder descansar um pouquinho, isso é muito bom, Bom, é, sexta-feira não teve live, a Anissa recebeu visita de, assim, de corrininho, não, não tinha nem como fazer diferente, fazer uma outra hora, olha quanta gente bonita, muito obrigada, muito obrigada, A Nancy Chibane, boa noite, bem-vinda, Nancy Chibane, bem-vinda, Maria Jorge, aqui de partinho, beijo, 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 muito obrigada pelo carinho, por estar sempre com a gente, Hoje eu estou sozinha, a secretária está no plantão, só vai estar mais tarde, não vai dar tempo, não vai chegar a tempo pra live, né, quero dizer, tem que trabalhar, não tem jeito, né, afinal de contas, ela escolheu, foi a profissão que ela escolheu, Maria Carvalho, bem-vinda, boa noite, também aqui pertinho, deixa eu ver se é, Getulina, Maria Carvalho de Getulina, bem-vinda, a Nancy é de Sorocaba, beijo, Sorocaba, ai, que delícia, beijo, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada mesmo, Ai, que gostoso, né, gente, pessoal, assim, vai falando, da hora que está nos vendo, e hoje a gente vai fazer o cordado livre, já, por conta de uma alteração de glicemia, e altera a visão também, vocês sabem disso, Então, eu não estou fazendo, assim, um novo, porque a bainha aberta, eu tenho que fazer uma primeiro, depois fazer aqui com vocês, tá, então, por esse motivo, eu não estou fazendo a bainha aberta por uns tempos, mas eu volto logo, já estou preparando, tá bom? Então, hoje nós vamos fazer o bordado livre, Luana Lua, o bebê dela está fazendo dois meses, nossa, ela está fazendo puxa-saco para ele dormir, ai, que de crochê, né, Luana, porque a Luana faz crochê divinamente, muito obrigada, beijo no seu lindo bebê, Maria da Glória Maia, um grande abraço para você também, boa noite, Maria Adelaide de Abreu Araújo, beijo, boa noite, lá do Rio de Janeiro, Tamiris Galdioso, boa noite, Monte Aplazivo, interior do estado de São Paulo, beijo, Anésia Freitas, bem-vinda, boa noite, Marilda Barbosa, boa noite, boa noite, bem-vinda, boa noite, meninas, e meninos que estão também com a gente, né, às vezes aparece um ou outro menino aqui, deixa eu ver se eu consigo melhorar a qualidade, acho que só eu mesmo estou com problema de enxergar, tem um ou outro menino que aparece aqui, mas a gente sabe que são muitos meninos que assistem a live, Lucimar Rodrigo, bem-vinda, Lucimar, lá do Ibermândia, Minas Gerais, beijo para a secretária também, muito obrigada, beijo, ai, muito obrigada, Lucimar, é assim, a gente, é como se eu conhecesse pessoalmente todas, tem umas aqui que eu conheço, né, como a Lá Lá, e algumas meninas que eu conheço pessoalmente, que estão com a gente na live, mas é como se eu conhecesse todas vocês, que a gente já, que nós já tomamos café juntos, sabe, aquela coisa bem gostosa, Esmerinda Malaquias, ela é de Vinhedo, beijo, ai, eu tenho uma amiga em Vinhedo, preciso lembrar o nome dela, amiga de infância mesmo, de criança, tá, a gente é, sabe, amiga, amiga conheceu, não, não, amiga desse que fomos criadas juntos, daí ficou muito pequena, muito obrigada, muito obrigada pelo carinho, Esmerinda Malaquias, beijo, então, deixa eu ler aqui, essa frase eu li em algum lugar e achei super bacana, até fiz um rascunho, né, com aquele papel, porque senão, a missa esquece a metade, eu achei bem legal isso daqui, são duas coisas importantes nas nossas vidas, O motivo e o momento, você pode ter várias vezes o mesmo motivo, mas nunca terá o mesmo momento, Olha que delícia, que coisa, né, e é bem interessante isso, li em algum lugar, falei, nossa, que eu que gosto muito de escrever sobre isso, É uma frase, é uma frase assim, bem, né, é uma frase, não, é um texto, não sei como chama o seu daqui, né, para ter a menor ideia, É bem bacana, né, são duas coisas importantes nas nossas vidas, o motivo e o momento, você pode ter várias vezes o mesmo motivo, Mas nunca terá o mesmo motivo, mas nunca terá o mesmo momento, olha que delícia, gente, é bem bacana isso daqui, né, E deixa eu ver aqui nossos minutos, vamos bordar, hoje estou sozinha, minha secretária está do plantão, daqui a pouco ela vai chegar atrasada, não vai dar tempo, Vamos fazer arte, vamos virando aqui a nossa câmera, vou bordar, nenê, bem-vinda, boa noite, olha, eu nem deixei esse risco, Mas eu vou, eu vou deixar depois aí para vocês, porque eu, esse risco eu fiz direto aqui na toalha, tá, é uma encomenda, Estou bordando a toalha, deixa eu ver aqui, essa é a multi-arte, toalhas dealer multi-arte, é uma toalha de banho, já bordei a de rosto, E estou bordando a de banho, é uma encomenda, e como vocês sabem, eu procuro fazer as minhas encomendas, Começo aqui na live com vocês, porque, nós não podemos perder o nosso tempo, nosso tempo vale ouro, Então, nós não podemos perder o nosso tempo, né, então vamos bordar juntas. Ivone Silva, de Mojimirim, boa noite, bem-vinda. Todos esses pinguinhos, são flores que eu estou bordando no rococó, mas eu vou bordar essa aqui, que está um pouquinho mais longe. José Wilson, não falei que tinha nossos meninos, lindo, maravilhoso, beijo, meu amor, te amo, saudades, Até parece que você mora longe de mim, né, só que não, né, mora pertinho. Beijo, te amo, te amo, te amo, eu falo assim que eu amo mais que chocolate. Beijo, meu filho, Deus abençoe. Vou começar aqui fazendo um miolinho, nozinhos de rococó, fazer dois nozinhos de rococó, tá, deixa eu ver como é que está a imagem. Eu estou com problema de visão, então fica meio, parece que está embaçado, só que não, né, Eu mesmo, não estou enxergando direito, faço aqui seis voltas na agulha, tá, gente? Tem pessoas que perguntam, porque eu costumo não falar, então, falo muito e não falo necessário. Pulo essa parte, às vezes, né, então, seis voltas na agulha. Olha, passei a minha linha aqui, agora eu venho com a agulha aqui, aqui, e vou dar aqui, olha, como não ficou muito grande, oito voltas, de oito a nove voltas na agulha. Um, dois. Porque é a primeira, olha, eu já fiz algumas, tá, o José Wilson é aqui de Marília, uma hora aqui pertinho, pertinho, porque nós estamos em Marília, interior do estado de São Paulo, e ele também é de Marília. Aí, José Wilson, pôs bastante carnaval, se divertiu, brincou bastante. Neuza Damião, boa noite. Com esse, com esse, sem coragem para bordar, com esse, não entendi. Explica de novo, Neuza, por favor. Deve ser o calor, né, deve ser, tá muito calor, mas eu tenho que bordar, viu, Neuza? Que eu falo sempre, nasci linda, mas nasci precisando trabalhar, minha filha, não tem jeito. Preciso trabalhar, eu tenho que atender, né, as minhas encomendas, fazer, atender os pedidos. Essa toalha vai lá para Duartina, minha terrinha. Eu sou de Lucianópolis, ali bem pertinho de Duartina, uma cidadezinha bem pequena. E, mas passei a minha juventude em Duartina. Então, essa vai para Duartina. Beijo, meus queridos de Duartina, beijo. Minha cidade, cidade que a gente passa, né, nosso tempo, assim, nesses lugares. A gente ama de paixão. Eu sou muito apaixonada nas cidades, que eu falo que me acolheu, né, por eu ser de Lucianópolis, mas passei, morei em Duartina até uns 17 anos, 16, 17 anos. Então, eu falo que eu sou de Duartina também, como sou de Marília hoje. Ai, a Neuza disse que é o calor, preciso ter coragem. Não tem como, viu? A gente, não tem como fugir, Neuza, do calor, menina. O calor é grande, né? Nilda, Celino, boa noite, bem-vinda. Olha, aqui eu vou colocar a minha agulha no finzinho e sair no meio desse ponto, dessa pétala, é uma pétala, né, não é um ponto, é uma pétala. E agora eu coloco a minha agulha aqui e saio aqui. Qual é o meu problema de fazer o rococó? Ele é fácil, é fácil. A gente, unicamente, tem que ter cuidado, porque se ele enroscar, você perde o ponto todinho, você perde o seu trabalho todinho, porque ele não desenrosca. Aí você tem que, simplesmente, passar a tesoura e tirar tudo. Cada volta que você for fazendo, aumentando a volta, você tem que aumentar o tanto de volta na agulha, tá? Cada pétala dessa, o tanto de volta na agulha, certo? Para que ela vai aumentando. Ana Espíndola, boa noite, bem-vinda. Então, olha, aqui eu estou fechando já essa primeira etapa dessa volta, tá? Sempre segurando firme a agulha, com cuidado, para que não se machuque. Eu vivo me acidentando, tá? Pense numa pessoa que fura toda com a agulha. Por esse motivo, eu nem uso bastidor, porque com o bastidor, vocês não fazem ideia do que a lisa se machuca. Olha, não precisa ser muito grande. Estou trabalhando com a Max Molinê, da Círculo. Três fios, tá bom? Não pode ser de meada, de novelinho. Pode ser a de novelinho. Só que eu gosto de trabalhar com essa, que ela é mais delicada, três fios, né? Fica bonito o trabalho. Amable Gomes, boa noite, bem-vinda, Amable. Olha, pronto, terminamos conversando e a gente conseguiu terminar aqui uma, mais uma flor. É bastante, são todas as flores no rococó. Amable diz que está muito calor aqui no litoral sul. Eu imagino como que deve estar no litoral. Maria Zulene Teixeira da Silva, bem-vinda, boa noite. Uma tesourinha boa, né? Que corte bem, pra não ficar muito, picotando muito o fio, porque se a tesourinha não estiver boa, é assim que vai ficar o nosso avesso com essa rosa de rococó. Olha, é um coração. Eu deveria ter pego a de rosto, que já está bordada, para estar mostrando para vocês, mas infelizmente eu esqueci, se vocês me desculpem. Mas eu vou estar postando depois, ela prontinha, bordada, com um crochê, vai aquele crochê filé bem grande. Esse nozinho que a Anise tanto gosta. Tira o excesso. E vamos continuar aqui bordando. Jandira Santos, Cuiabá, Mato Grosso. Imagina, Cuiabá deve estar muito calor. Aqui parecia que ia chover, um temporal, só que não, foi só ameaço mesmo. Maria Zulene, ela é de Boa Vista, Roraima. Beijo, Roraima. Bem-vinda, menina. Bem-vindos todos. Temos os nossos meninos também, que estão sempre com a gente. Muito obrigada pelo carinho. Olha, fiz aqui esse segundo rococó. Venho com a agulha, saio aqui, olha, para fazer a primeira pétala de rococó. Dou aqui umas oito voltas na agulha. Não, a primeira pétala não precisa ser mais que isso. Tamires Gaudioso, estou bordando para mim um jogo americano. Amo bordado, aprendi há pouco tempo. Ah, eu também, faz pouco tempo que eu aprendi. Isso eu aprendi, faço... Setembro, dia 13, é meu aniversário. Eu aprendi com oito anos, em 61 anos que eu aprendi a bordar. 60 e com oito, então 62 anos que eu aprendi a bordar. Já pensou? Foi ontem, viu, Tamires? Foi ontem. Aqui estou tirando a linha, porque ela ficou curta, né? Então, vamos pegar uma outra aqui. Aquele nozinho que eu tanto falo para vocês. Eu não gosto de fazer diferente quando é bordado, porque eu gosto do nozinho pelo direito. Eu aprendi o ano passado e amei. Ah, eu sou apaixonada, Tamires, pelo bordado. Samo de paixão, menina. Eu passo o dia sentada bordando. Eu até esqueço de mim. Jandira Santos. Aqui é bem quente, mas hoje está mais fresco. Estou aprendendo com quase 50 anos. Ah, mas isso é muito bom. Olha, vou começar a linha agora, né? Mas eu tenho que fazer o mesmo processo. Passo para cá. Agora, eu venho novamente com a agulha no mesmo sentido, olha. E saio no meio desse rococó, tá? E aqui nós vamos continuar fazendo os nossos rococós. Oi, secretária. Boa noite. Boa noite. A secretária chegou. Segundo turno? Segundo turno. No terceiro. Quarto fase já, né? Então. Até a minha manicura foi hoje. Até a minha manicura ela foi hoje. Edna Cap, bem-vinda. Boa noite. Chegou a tempo de falar boa noite, hein, secretária? Então. Achei que isso ia demorar mais. Graças a Deus, está tudo certo. Olha, senhorinha, me esqueci. Não deu isso, acredita, mãe? Olha, que benção. Se que eu fosse, não outra pessoa. A filha dela falou, não, se eu fosse, eu fico a Carol, que vai lá. E aqui nós vamos... Opa, conversando com a secretária, saiu até fora. Nós vamos continuando com os nossos rococós. A Edna Cap também, eu acho que ela é de... Araçatuba? Araçatuba. Araçatuba, né, Edna? Vê se eu estou certa. Maria Aparecida de Souza. Boa noite. Bem-vinda, Maria Aparecida de Souza. Muito calor, né, gente? Graças a Deus, não podemos reclamar de nada. Não, não choveu aqui, não choveu aqui. Aqui não, só tempo. Não choveu. Olha, aqui a gente... Cada volta, vocês vão aumentando... Dois... Duas voltas... A cada pétala, vocês podem ir aumentando duas voltas na agulha. Araraquara. Ela é de Araraquara, Edna. Bem-vinda, Edna. Esmerinda Malakias. Estou aprendendo agora também, mas tenho muita dificuldade quando acaba a linha e tenho que reiniciar, principalmente quando é ponto corrente. Vou fazer uma live só de ponto corrente, ponto atrás, que é o ponto haste, para acabar a linha e recomeçar. Gente, vamos fazer isso na sexta-feira, Carol? Pode ser. Pode ser, né? Eu tenho aqui a secretária que às vezes me breca, mas ela falou que pode. Acho que não, né, secretária? É, mas eu não sei, né, o meu secretário. Então. Neia Gomes, boa noite. Bem-vinda. Nossa. Que linda. É, pra mim aqui é carnaval abordando, viu, Neia? Olha. É assim mesmo. Bem-vinda, Neia. Beijo em todos aí em Santos. A Neia está em São Sebastião Santos. Suzy de Brito, Bento de Abreu, interior de São Paulo. Bento de Abreu. Primeira vez que estou ouvindo falar, viu, Carol? Bento de Abreu. Bento de Abreu. Eu estou em Marília, também, interior de São Paulo. Pertinho. Aqui, aqui. Aqui, Marília. Uma cidade linda, maravilhosa. Olha. Já fiz um punhado aqui, batendo papo com vocês. Olha, se vocês quiserem conhecer um pouco mais nossos materiais, sacarias, de bordado livre, bainha aberta e saber mais sobre os nossos panos riscados, né, Carol? A Carol está deixando aí o... Chegou, chegando. É, deixando o nosso WhatsApp disponível, tá? Pra vocês nos chamarem, tirarem informações. Tem os nossos produtos, que eu estou sempre postando lá no... Ah, nas redes sociais, então. Fica lá, também, o nosso WhatsApp. Tem produto que, às vezes, eu não coloco valor. Muitas vezes, o bordado... Muita não. Com certeza, quando eu posto um bordado, ele já foi vendido, mas eu faço por encomenda. Então, é só falar com a gente aí, chamar a gente aí no WhatsApp, que eu respondo prontamente. Exatamente. E vamos que vamos trabalhando. E vamos aqui, olha, fazendo a nossa rosa de rococó. Fica linda, né, gente? Vamos falar a verdade. Olha só que show. É maravilhoso. Fica. Neia Gomes, eu estou aqui, você bordando, e eu com as duas netinhas. Beijo nas suas netinhas, Neia. Beijo. E eu aqui bordando. Nossa, semana cheia de pedidos, de encomenda. Ainda vou ter aqui, acho que o terceiro ou quarto turno agora à noite, pra preparar pra ir pro correio, que foi feriado esses dias, né? Então, amanhã o correio abre e vai pro correio. A Lúcia Helena Bassanta Silva, bem-vinda, Lúcia Helena. Lúcia Helena é aqui de Veracruz, viu, Carol? Verdade. É, amiga do patrão. A gente precisa se conhecer, mãe. A gente precisa marcar um café. Já falei, Lúcia, se você vir a Veracruz e não marcar com a gente um café, eu vou ficar chateada. Vai ter histórias também? Vai ter bastante histórias, porque o patrão conta bastante histórias, viu, Lúcia Helena? Vai ter muita história. Minha subversão é que eu cheguei. Olha aqui, vamos ir fazendo o nosso rococó. Débora Luz, boa noite, bem-vinda. Beijo. Nossa, vi os trabalhos lindos da Débora hoje. A Lúcia disse que vai nos avisar. A gente vai marcar aquele café, aquele bate-papo, viu, Lúcia? Vamos sim marcar aquele café, aquele lanche da tarde. Tem bolo de laranja. É verdade. A gente adora fazer um bolo de laranja. Deixa eu arrumar aqui que eu tô batendo papo e saindo fora do negócio aqui. Não pode. Sempre segurando com a firme. Olha, mais uma já ficou pronta. Aí, vai... Vem o verde depois que dá toda uma vida nesse trabalho. Tânia Renchi. Boa noite, Tânia. Tomara que eu li certo. Boa noite, Tânia. Bem-vinda. Olha, eu vou deixar... Como eu vou ter que trabalhar na outra parte do ateliê hoje, hoje eu vou pegar esse risco e passar para o papel, porque aqui eu risquei direto na toalha, para deixar para vocês disponível. E vou postar ele junto com a toalha de rosto já bordada. Tá bom? Olha, secretária, você tá chegando, né? Oiê, cheguei. Só apareceu a bolsa. Só apareceu a bolsa? Não, não. Só apareceu o vestido. Combina, não é verdade? Nossa. Quem será que é essa bolsa, hein? Quem será essa bolsa, né? Eu peguei. Peguei, né? Eu peguei. Peguei agora, se é chique, você só usa de quanto? Só uso de crochê agora. Nossa, água. Bastante água. A água foi para todo lado. Tá tudo lá. Canta. Gente, espero que vocês tenham gostado, né? Eu estou sempre repetindo pontos e para ver como tem pessoas que ainda têm dificuldade, né? Quando acaba a linha. Então, na sexta-feira, nós vamos fazer isso. Vamos fazer pontos aleatórios, né? O ponto corrente que a pessoa, a nossa amiga aí, falou que tem dificuldade. O ponto aço também, como emendo, como eu continuo o trabalho quando acaba a linha na metade do trabalho. Então, a gente vai fazer isso na sexta-feira. Sabe que tem bastante dicas que muitos e muitos, muitos bordadeiros que eu vejo que não passam. Eu falo isso porque eu fui fazer um... eu queria aprender o crivo sem corte. Será que eu consigo? Eu consigo fazer muita coisa aprendendo assim, só de olhar e eu consigo fazer. Mas, às vezes, eu quis ir num lugar, aprender um pouquinho. Só que a pessoa não ensinou nada. Nada. Ela, tipo, peguei a agulha e pronto. Só que não é só isso. Tem os detalhes, tem os acabamentos. Marisa. Tem, tem um monte de coisa que a gente precisa passar, como que é, trançar a linha, passar a linha no avesso pra ficar um trabalho bonito, né? E bastante coisa. Marisa, os três, boa noite. Bem-vinda, Marisa. A Neia, adoro quando posso aprender o passo a passo. Isso faz muita diferença. É disso que eu estou falando, Neia, do passo a passo. Porque não adianta se a pessoa pegar a linha, você faz aqui. Não é, você faz aqui. Eu acho que o passo a passo, o ser é muito importante. A Maria Adelaide, muito obrigada. Até sexta-feira, se Deus quiser. Maria Adelaide, a Maria Adelaide está aqui. A Neia está falando que vai fazer um laço bordado hoje e vai marcar você, Necia. A Neia, com suas mães. Ah, obrigada. A Bécora é aqui de Marília. E o que você achou da bolsa? Sim, foi uma das ganhadoras de uma bolsa simples de crochê do AT&E. Eu sei que ela gostou, porque ela postou, né, Carol? Ela foi uma das ganhadoras do nosso sorteio. Essa é uma grande lutadora também. Ela disse que amou a bolsa. Ai, obrigada. É uma vencedora. É uma guerreira. A Débora é uma vencedora. É uma vencedora, Débora. E que você seja ainda mais e mais e mais. É, você acaba devendo uma visita para a gente. Está bonita. Obrigada. Obrigada. Esmerinda, Malaquias, boa noite. Bem-vindo. Boa noite a todos vocês. Beijo no coração. E até sexta-feira, se Deus quiser. Gratidão. Beijos. 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 Beijos.